Olá, eu sou o João das Plantas e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como podar as suas tuias ou pinheiros para fazer com que eles fiquem mais cheios, volumosos, bem pomposos e exuberantes. Eu já fiz um outro vídeo aqui no canal e lancei recentemente ensinando como podar o pinheiro para ajustar o formato, para deixar ele bem com esse formato de cone, bem bonito, clássico de Natal inclusive, mas no vídeo de hoje vou te ensinar como podar para fazer o seu pinheiro encher. Se você é novo ou novo aqui no canal, chegou por esse vídeo, se inscreva aqui para você acompanhar os próximos conteúdos que eu publicar por aqui para você. Se você gostar desse vídeo também me conta nos comentários o que você achou, não esquece de curtir esse conteúdo e compartilhar com aquela pessoa que você sabe que gostaria de entender um pouco mais sobre esse assunto. Bom, as minhas tuias estão aqui nesse local, essa aqui, essa tuia holandesa está plantada no chão e ela está ficando cada vez mais linda, cada dia mais linda, principalmente agora que tem chovido, ela já está começando a gerar esses brotos, esses novos galhos aqui laterais que estão crescendo e essa planta vai ficar bem linda, ela está plantada no chão e já tem quase 1,40m, 1,50m aproximadamente. Tem também essa outra tuia holandesa aqui que está em vaso, nesse vaso ali, e ela já está mais fininha, menor também, porque em vaso o crescimento fica mais controlado. Tem a tuia áurea, aqui também eu já mostrei recentemente, foi essa planta que eu ensinei o tutorial da poda para ajuste de formato, para deixar ela com esse formato de pinheiro, de cone mais definido. Então, se você também não conheceu e não assistiu ainda esse vídeo, vou deixar ele para você na tela final. E ali também eu tenho uma tuia estricta e uma tuia bola. Eu também vou fazer um procedimento de poda nessa tuia estricta. Então, aqui, o que a gente vai fazer é escolher uma planta que você quer que ela fique mais cheia. Como eu estou te mostrando aqui nesses casos, essa minha tuia holandesa está bem fininha, ela está mais comprida, mais esguia, até mais esticada. Então, para a gente estimular que a planta fique mais cheia, gere novos galhos e brotos nas laterais, a gente corta a ponteira, porque retirando essa parte apical, essa dominância apical da planta, ela tende a mandar energia para as partes laterais e assim a planta vai crescendo e esticando esses galhos auxiliares e laterais. Então, é assim que a gente pode estimular a planta a ficar mais cheia, mais gordinha. Eu também poderia podar essa aqui, até posso podar essa ponta, mas aqui eu acho que ela já está com um tamanho bem cheio. Ela é uma planta que está bem robustinha e como ela está no chão, eu quero permitir que ela fique um pouco maior. Então, eu vou fazer a poda nessa tuia holandesa, vou cortar a ponteira, porque cortando a ponteira ela vai encher e também pretendo podar a tuia estricta, porque ela está plantada ali também no chão, mas eu quero que ela fique mais gordinha. Eu tenho percebido, notado que ela está crescendo mais para cima, tem ficado um pouco mais alongada também, eu quero que ela encha mais um pouco. Então, vou fazer a poda nela também e vou te mostrar como funciona. Não tem segredo, para isso você só vai precisar de uma tesoura de poda e aí você vai escolher a planta que você quer podar. Eu tenho aqui então uma tesoura de poda que eu sempre uso e para fazer isso você vai selecionar uma boa parte aqui da ponteira da sua planta. Você vem aqui, tem que ser uma boa parte viu gente, porque aí você vai fazer com que a sua planta fique mais cheia. Então, aqui você pode vir bem embaixo e faz um corte na diagonal, com a tesoura virada assim, porque se você fizer assim pode ficar um pouco de água acumulada nessa região. Então, cortando em diagonal você se livra um pouco desse risco. E aí, eu vou cortar aqui esse outro galinho, que está bem comprido também. Esses galhos aqui que a gente cortou da poda, se você quiser, você pode tentar fazer novas mudas, mas é muito difícil, é bem desafiador. Então, existe uma grande dificuldade para fazer mudas de tuias em geral. Mas você pode tentar, inclusive se você conseguir por aí, me conta nos comentários que eu vou adorar ficar sabendo. Eu já tentei por aqui e não deu certo, então às vezes é mais fácil comprar uma planta dessa, nem que seja pequenininha. Tem exemplares bem pequenos de tuia holandesa, então é mais fácil. Mas você também pode tentar, afinal se a gente não testar, a gente não vai saber se dá certo. Então, vale a pena também pela experiência e já que você também terá os galhos disponíveis, por que não tentar? Então, tem esse galho aqui, que eu cortei, é bem grande mesmo a poda, porque a gente precisa retirar toda a ponta da planta. E aí, agora, ela vai gerar mais crescimento nas laterais. Se você quiser também, você pode até cortar aqui, essas partes mais altas, esses galhos aqui da ponta, para estimular realmente que ela cresça nas laterais. Tá vendo? Pode cortar todos esses aqui, ó. E aí, a planta ficou assim, ó. Ela já ficou sem a ponteira, né, podada. Olha a diferença. Tá vendo? Então, essa planta aqui ainda tem a ponta, tá normal, está em crescimento contínuo. Aqui, eu interrompi o crescimento dela, para estimular o crescimento e as bifurcações, as brotações laterais. Porque, como eu te disse, a gente quer estimular uma planta que fique mais cheia, né? Então, ficou assim. Os galhos estão ali, se você quiser, pode tentar fazer mudas. Agora, eu vou fazer o mesmo procedimento com a tuia estricta, que é essa tuia linda, né? Lembrando que as duas tuias, tanto a holandesa quanto a estricta, podem alcançar mais ou menos até 5 metros de altura. É o tamanho máximo que elas podem atingir, mas geralmente nem costuma chegar nessa altura toda, tá? Porque elas não estão em um clima, né, que é o clima de origem. Apesar que elas vão muito bem no clima do Brasil. Então, geralmente, elas vão atingir até uns 3 metros de altura, uns 4 no máximo. E fica muito interessante essas plantas. A tuia estricta é essa variedade aqui com as folhas azuladas. Ela tem as folhas bem pontudinhas, olha isso, ó. Elas até costumam arranhar a gente. Elas são bem grossinhas mesmo. Tem essas folhas bem ramadas também. E essa bem azulada, ela tá linda nesse local aqui. Tá ficando cada dia mais azul. E ela também tá com essa continuidade de crescimento pra cima. Eu estou querendo estimular que ela cresça mais pras laterais também. Então, por isso, eu vou fazer a poda também aqui nessa planta. Porque eu quero que ela fique mais gordinha, sabe? Mais cheinha e bem ornamental aqui. Então, ela tem esses dois galhos aqui, ó. Que eu vou fazer a poda deles. Então, a gente vem aqui mais embaixo e corta. Vem aqui mais embaixo e corta. Sempre em diagonal também. E aí, ela realmente fica menor, né, gente? Faz parte. Mas depois, com o tempo, ela vai continuando a crescer. Então, aqui eu posso vir e cortar também esses galhos remanescentes que estão sobrando por aqui. Aí, a gente corta. E já vai deixar a planta até mais cheinha. Faz uma poda mesmo. É uma limpeza praticamente, né? A gente vai cortando esses galhos que estão sobrando. Que também estão compridinhos, né? Bom, ficou assim, ó. Tá vendo? É a Lulu que tá meando aqui. Mas, olha. Já fica interessante também. E ela continua linda, né, gente? Inclusive, elas estão bem. E aí, ela continuará crescendo. Agora, a tendência é que ela vai gerar mais brotações laterais. Pra ficar, então, uma planta bem mais cheia. E mais pomposa. Mais volumosa. E bem exuberante. Lembrando que se você quiser, você também pode usar esses galhos aqui que a gente cortou pra fazer mudas. Então, eles também podem brotar. Lembrando que é difícil. É desafiador. Você pode perder essas estacas. Elas podem morrer, inclusive. Mas, você pode tentar. Aí, pra fazer isso. O que você faz? Você pega uma estaca dessa. Um galho desse. Tira essas partes aqui de baixo, ó. Você vai deixar essa parte aqui do... Pelo menos uns 5 centímetros do caule mais limpo. Pode deixar as folhinhas só na parte mais de cima. Retira as folhagens da metade pra baixo. E aí, você planta esse galho aqui em um substrato bem soltinho. Rico em matéria orgânica. Mantém úmido. E em local com muita luz. De preferência, recebendo umas 2, 3 horinhas de sol fraco por dia. Pode ser que com o tempo brote, tá? E aí, você pode conseguir reproduzir a sua tuia. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de acompanhar esse tutorial sobre como podar o seu pinheiro. Pra deixar ele mais cheio, mais exuberante. Bem vistoso, bem pomposo. E pra alegar ainda mais o seu lar. Se você gostou desse vídeo, comenta pra eu saber o que você achou. Se ainda ficou alguma dúvida pra você, comenta também. Quem sabe eu posso te ajudar um pouco mais. Eu tenho uma playlist sobre tuias e pinheiros aqui no canal. Se você ainda não conhece, é só acessar por aí que tá nas minhas playlists. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu curtir. Compartilhar com aquela pessoa que você sabe que gostaria de aprender um pouco mais sobre esse assunto. Um abraço pra você.